Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, nesta sexta-feira, dia 22, celebramos o Dia Mundial da Água, que foi instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1992. E esse ano, ano de 2013, foi escolhido para ser o Ano Internacional da Cooperação da Água. É importante refletirmos nesta data sobre a extrema importância dos mananciais de água doce do planeta, nosso bem mais precioso e, entretanto, perecível e fadado à escassez. Também teremos de dispensar igual atenção e preocupação para as necessidades do manejo sustentável desses recursos hídricos no Brasil e no mundo. Podemos até não perceber, mas a água é tratada como um bem de consumo e que sai muito caro, principalmente para quem não tem em abundância. Há uma expectativa que, daqui a aproximadamente 20 anos, o mundo terá 9 bilhões de pessoas. Isto poderá significar um aumento de até 30% no consumo de água, o que, para algumas áreas, e dependendo dos recursos hídricos, pode ser uma situação insustentável. Até o ano de 2025, se não forem tomadas medidas preventivas drásticas, sobretudo no que diz respeito às mudanças no padrão de consumo de água, dois terços, ou seja, mais da metade da população global poderá sofrer com a escassez de água doce. Eu já falei outras vezes, nesta tribuna, que nosso país vive uma situação privilegiada, se compararmos com outros países, no que diz respeito à riqueza de água doce dos nossos mananciais, sejam subterrâneos ou de superfícies. Mas nem por isso essas reservas são distribuídas de formas igualitárias em toda a nossa área territorial. Basta lembrar do eterno problema da seca da nossa região nordeste, que dizima animais, mata nossas plantações e seca a esperança do povo nordestino. A Agência Nacional das Águas, inclusive, divulgou um estudo no qual indica que, de um total de 29 aglomerados urbanos no país, 16 já precisam buscar novos mananciais para garantir o abastecimento de água até 2015. Como se não bastasse o problema da distribuição equânime de água, o consumo humano exige uma água tratável, uma água tratada, potável. E a qualidade de nossas águas está cada vez mais comprometida pelos esgotos e de toda a sorte de outros detritos industriais e químicos que são jogados nos nossos mananciais superficiais, responsáveis pelo abastecimento de 73% dos municípios brasileiros. Além dos aquíferos subterrâneos que sofrem com a contaminação e, dentre outros motivos, a falta de saneamento básico. Nunca é demais lembrar que a água não serve apenas para matar a sede ou contribuir para a higiene das pessoas e limpeza dos lugares. A água também está intimamente ligada à questão da segurança alimentar. A atividade agrícola é uma das maiores usuárias deste recurso natural e responde com cerca de 70% de todo o consumo de água mundial. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, para produzir alimentos para uma única pessoa, são necessários um total de 2.500 litros de água. Portanto, Sra. Presidente, o tema deste ano atenta, sobretudo, para a conscientização de que é necessário a cooperação quando se trata da distribuição democrática e humanitária da água, na perspectiva de que este bem tão precioso, além de prover a vida de um modo geral no planeta Terra, também é agente determinante para uma cultura de paz entre os povos. A cooperação nesse sentido significa tornar acessível a água para todos e, com isso, contribuir para a diminuição da pobreza, para a criação de benefícios econômicos, para a preservação de espécies da fauna e flora e, com isso, tentar diminuir os danos do aquecimento global. O que as organizações internacionais e nacionais defendem, e nós do Partido Verde fazemos coro neste momento, é que o Dia Mundial da Água é um conjunto que engloba todas as pessoas e, portanto, exige um esforço e posturas sustentáveis, sejam elas globais ou individuais. Mulheres, homens, jovens, crianças, idosos, governo, instituições não governamentais, iniciativa privada, enfim, tudo e todos devemos nos lembrar que, não só no dia 22 de março, não só agora, em 2013, não só no ano que vem, mas durante toda a nossa vida e a vida dos nossos descendentes, que a água é, volto a insistir, o bem mais precioso e determinante para a manutenção da vida no planeta. Portanto, faço aqui esta reflexão alusiva ao dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, que acontecerá na próxima sexta-feira. Era só, senhora presidente.